Soares, você chegou hoje aqui em Marabá e já treinou, visivelmente está dando o seu melhor, está entregando. Como é que você chega nesse momento para o Águia? Já chega pronto para ajudar sexta-feira? Sim, eu já vinha treinando lá e falei para o professor que se puder treinar, eu treinava. E eu sempre, quando eu vou entrar, se é treino, é jogo, eu sempre vou dar o meu melhor para ajudar o clube. Se precisar de mim, sexta-feira eu vou estar de posição. Se tudo der certo, eu vou querer jogar. Você chega num momento muito importante para o Águia, um momento de afirmação, de virada de chave. O Águia não tinha vencido no campeonato até a rodada passada, vinha de muitos empates e com a vitória chegou aos três pontos, ou seja, três empates e uma vitória. Sexta-feira é um momento de afirmação, de vencer. Você chega pronto para ajudar e você entende bem esse momento do Águia, né? Sim, sim. Foi bom, né? Sempre pontuar. É importante no campeonato, que é bem difícil. Se a gente conseguir o objetivo dos três pontos aqui, a classificação já fica próxima. E já vai bem para o próximo jogo, que é a Copa do Brasil, que já vai focado com o objetivo também de querer buscar a classificação. Você tem passagem aqui para o futebol paraense, jogou no Remo. Como é que é para te voltar ao futebol do Pará? Você estava acompanhando o Águia? Sim, sim. Desde que começou o campeonato, eu sempre tive essa oportunidade, eu estava assistindo. Eu sei como é a dificuldade aqui do campeonato, que é tão difícil de jogar. E eu já joguei aqui contra o Águia e sei como é o Águia jogando em casa. Então, aí a torcida apoia do começo ao fim. E foi uma honra vir agora e estar vestindo a camisa do Águia. E vou vir para a Assomar, junto com meus companheiros, e sempre dar o meu melhor. Falando em torcida, aproveita para convocar o torcedor para o jogo de sexta-feira. Torcedor do Águia, sexta-feira, a 8 horas, compareça e venha nos apoiar. Para a gente atrasar mais uma vitória dos três pontos no campeonato.